Olha só, vamos fazer um teste de câmera, hein? Teste de câmera. Vamos testar esse celular aqui, tá? Esse aqui. O que vocês acham de testar esse celular? E aí? O que tu achou? E aí, Miguel? E no vídeo de hoje nós vamos conhecer um smartphone lindíssimo. Não, lindo é apelido, rapaz. É tanto, presta atenção, é tanto que Lampiãozinho, meu filho, dê licença. Hoje não vai dar pra você ficar aqui não. Por quê? Porque é a vez dele. Do Goku voltar. Por quê? Vocês já viram aí na Thumbnail, né, pessoal? Temos aqui o Realme GT Neo 2 Dragon Ball Edition. Eita, rapaz, o bicho é bonito. Nas fotos é lindíssimo. Mas vamos descobrir na realidade. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Eu vou falar quanto eu paguei. Eu vou falar se fui taxado ou se não fui. Porque sim, eu importei da China. Então, roda a vinheta e vamos pro que interessa. E pra você que vai ficar aí me perguntando, Reziel, macho, aonde foi que tu importou, bicho? Eu tava doido procurando esse celular lindíssimo demais. Eu sou fã de Dragon Ball. Oxe, tá correndo dois, ué, se liga. Pois é, esse aqui eu importei... Eita, pega. Tá difícil, Danilo. Não vai ter jeito, não. Eu vou acabar estourando essas bolhas aqui. Toda vez que Danilo briga comigo. Porque eu passo no canivete de todo jeito e acabo estourando esse saquinho bolha que vem. Mas olha só. Eu importei do AliExpress. Eu paguei... No tempo, o dólar tava mais alto, tá? Tava quase 5,40. Eu paguei R$ 3.044,00 nele. E agora, eu olhando aqui, a versão Global Room. Quando você for comprar, eu vou deixar o link na descrição. Vai ter a opçãozinha lá. Clica lá em Global Room. Que aí vem com o idioma português, com os aplicativos e tudo mais. Enquanto eu tô gravando o vídeo, ele tá R$ 2.815,00. E com frete grátis. Então, tá interessante. Pra quem realmente é fã, eu acredito que é uma opção muito legal. Porque, cara, eu olhando as fotos, eu fiquei muito doido por esse aparelho. Muito, muito doido. Corri pra um lado, corri pro outro. Não achava de jeito nenhum pra comprar. Mas o importante é que deu tudo certo, rapaz. Deu tudo certo. E o bicho chegou aqui. E eu digo mais pra vocês, viu? Eu digo mais pra vocês. Eu não fui... Ai, miséria. Danilo, não vai ter jeito não, macho. Vai se ferrar todinho. Porque, ó... Quando eu der o corte aqui, vai estourar o saquinho. Eu não fui taxado, tá, gente? Não fui taxado. Eu vou deixar o código de rastreamento aí na descrição, perto do link também. Só que não quer dizer que você não vai ser taxado. Porque é uma importação. Tá vindo da China. Então pode acontecer de você ser taxado. Quanto é que vai ser a taxa, Gisele? Não sei o que dizer. Pode ser entre 150, que geralmente, quando eu importo o celular do Alexpress, é cheio. Tem que ser em torno de 150 até 400 reais. Pode ser mais? Pode. Pode ser menos? Também pode. Mas sempre é uma média assim. De 150, 200 e poucos reais. Considere aí por aí, tá bom? E demorou uns 19 dias pra chegar. Desde o dia que eu comprei. Olha só. Muito bem empacotado. Guardadinho, rapaz. Olha. Bora, vem. Agora chega. Esse aqui eu posso detonar, né, Daniel? Esse saco aqui eu posso detonar. Agora sim. Agora sim chegou a hora. Olha isso, gente. Realme GT Gisele Taveira Neo 2 Dragon Ball. Olha, deu certinho. Deu certinho. Por quê? Porque é GT de Gisele Taveira e acharam pouco botar Gisele Taveira. Ainda botaram o quê? Dragon Ball, que é o boneco que mais tem aqui no cenário. Ficou arretado demais, não ficou? Como vocês podem ver, gente, olha, super personalizado. Goku normal, Super Saiyajin. Eita, até no Super Saiyajin 3. Aí temos aqui, ó, Realme, Dragon Ball Z. E aqui embaixo, pessoal, tem as informações, né? Tem as informações aqui. Versão de 256GB e 12GB de RAM. O bicho é virado no Giraia. Virado no Giraia, não. Virado no Super Saiyajin. Ah, Riego, 256GB. Pois é. Se liga só. Vamos lá. Vamos dar o corte aqui. Vem. Chegue. Gente, lembrando que eu estou na expectativa que o carregador aqui, ó, eles já mandaram adaptador. Se eles mandaram adaptador, muito provavelmente é porque o carregador não é do nosso padrão. Porque ele é uma versão chinesa, tá? Só que, pelo que eu vi lá na loja, eles instalaram a ROM Global, com o nosso idioma, tudo direitinho. Vamos testar tudinho. Então assista o vídeo todinho, de cabo a rabo. E aproveita e já está aí. Clica no gostei, porque, né, tem que clicar no gostei sem dói nem piedade. E se inscreve no canal se não estiver inscrito ainda. E ativa o sininho. Vamos lá, pessoal. Vamos abrir. E olha só, tem relevo, alto relevo. Você passa o dedo, você sente o personagem aqui direitinho. Caramba, mano. Capricharam demais nisso aqui, rapaz. Bora, vem. Chegue, meu filho. Desça, pelo amor de Deus, homem. Venha. Não enrole, não. Eita, rapaz. Olha, não estou dizendo que foi caprichado. Nossa, essa luta aqui foi épica, hein. Contra Frieza. Acabia sem vergonha esse tal do Frieza, viu. Miserável esse bicho. Vamos lá. Venha essa parte aqui, que é o quê? Olha, Madimbu, filho de uma égua indestrutível aqui. Venha, chegue. Tem até adesivo, rapaz. É isso mesmo? É, não tem mais nada não ali dentro. Se ligue. Cartãozinho aqui, né, com o Sheilong aqui. A gente já pode fazer o pedido. Vem também outros adesivos. Olha só, Gohan, né, com essa fantasia ridícula dele aqui. A esposa dele, esse outro ali, que eu não lembro como é o nome. Temos, é, rapaz, é muito adesivo, cara. Sensacional, viu. Muito, muito legal. Infelizmente, pelo menos por enquanto, não tem uma previsão se vai ter ou não uma versão global desse dispositivo. Mas seria sensacional se a Realme trouxesse para o Brasil, hein. O Brasil é forte, cara. O Dragon Ball é muito famoso aqui e a galera dá muito valor. Aproveita e vamos gerar uma polêmica aqui. Vamos gerar uma polêmica porque eu sou fã de Dragon Ball. Danilo, sem vergonha aqui, é fã de Naruto. Então coloque aí nos comentários. Qual o melhor? Dragon Ball ou Naruto? Vai dar menino, vai dar facada aqui agora nos comentários. Meu Deus do céu. Mas bota aí nos comentários. Qual o teu preferido? Pronto. Feito a brincadeira, vocês vão comentando aí e eu já vou fazendo o quê? Eu já vou tirar o bichão daqui. Eu tô doidinho pra olhar a traseira dele. Eu vou, eita, rapaz, eu tô nervoso, rapaz. Mas bora lá. Bora lá. Vem a Shigui, temos aqui a frente, que normal, padrão, igual a qualquer outro smartphone. E agora vamos olhar a traseira. Será que vai ser bonita mesmo? Virei! Rapaz, tu é doido. Não deixa eu tirar esse adesivo daqui que tá atrapalhando, rapaz. Olha isso aqui, pessoal. Sensacional, viu? Eu pego é posta, rapaz. Isso que eu duvido alguém que vai dizer que esse celular, essa traseira aqui é feia. Pode até não gostar de Dragon Ball. Mas que é estilosa, é, rapaz. Tu é doido. Olha isso. Olha as linhas. E ela é macia. Passa a mão aqui, Danilo. Passa a mão aqui. É macio, cara. Rapaz, se fosse de Naruto, hein, velho? Que Naruto? O que, macho? Tu é doido. É Dragon Ball muito melhor do que Naruto. Olha, e se passar a unha aqui, tem um relevozinho também, tá? Eu tô doidinho pra ver se dá pra arrancar esse adesivo aqui. Mas eu tô com medo, me pelo aqui, de arrancar e estragar, tá? Então vou deixar do jeito que tá. Realme aqui. Temos as câmeras, que vamos testar essas câmeras também. Não é só beleza não, viu? Ele tem que ter configuração caceteira. Tem que ser bom também. Não adianta só beleza não. Temos um relevozinho aqui, ó. Um relevão, na verdade. Um mondongo aqui. Outro mondongo aqui. O aparelho em si é super fininho. Mas a câmera ali é meia saltadinha. Temos o botão aqui personalizado também, ó. Na cor, com azul, a borda toda no azul. Microfone aqui. Botões de volume desse lado de cá. USB tipo C. Slot de chip. Vamos abrir já já. Saída de áudio. Olha só. Microfone também. E basicamente isso, viu? Basicamente isso. Será que vai ter o idioma português? Será que eles instalaram... Olha aqui, rapaz! Português do Brasil. Tá vendo aí como compensa comprar a Global Room? Ai, Reziel, mas é 100 conto mais caro. Ô, Xintium, e tu prefere comprar a versão chinesa? Não me vira, Reziel. Mesmo instala o sistema. É, se você é desenrolado a esse ponto, show de bola. Economiza os seus 100 conto aí. Se não, não quer arriscar, já compra Global Room. E não esquece, tem o link na descrição pra vocês comprarem na mesma loja que eu comprei com confiança. Feito isso, vou configurar já já. Deixa eu botar aqui em cima do plástico, porque a gente tem que ver os acessórios. Vamos ver o que é que vem tanto dentro dessa caixa aqui. Pelo amor de Deus, João. Olha, capinha eu já tô vendo que vem. Eu preferia que fosse uma capinha transparente. Poxa, tu é doido? Eu vou comprar uma transparente. Vou comprar uma transparente. Tu é doido? É que eu vou cobrir isso aqui. Oxa, olha. Aí o cara vem, bota o troço de uma capinha dessa daqui. Cadê? Presta atenção. Bora, minha filha. Entre. Desgrama. Aí, faltou a unha, mas agora foi. Ó, não. Gostei não. Não gostei da capinha de jeito maneira. Vou usar uma merda que eu vou usar essa capinha aqui. Vou providenciar uma transparente aqui pra mostrar a beleza. Eu vou até tirar logo. Tu é doido? É até um pecado. Acaba botar uma capinha dessa daqui. Cobrir uma traseirona dessa. Aí vem o que mais aí, Jeziel? Rapaz, vem uma chapola de carregador que eu vou dizer, viu? Se brincar, isso aqui consegue carregar até um notebook. Por quê? Se liga só. Porque ela tem 65 watts de potência. Não é qualquer coisa. Olha, não é nem todo notebook que tem um carregador potente desse jeito, viu? É de fato aqui, de veras, que nem diz os outros, de veras potente. Olha aí. Aí bota o adaptadorzinho. Esse aqui é vagabundo. Esse adaptador é vagabundo. Não recomendo muito, não. Mas é arretado, viu? Um carregador desse não é brinquedo, não, rapaz. E aqui tem o que mais? Temos o cabo USB-C, né? USB-C numa ponta. USB normal ali, USB-A na outra ponta. E aqui... Isso aqui vocês não viram ainda, não. Se liga, se liga. Até nisso, gente. Até nisso eles pensaram. Olha, fizeram o ejetorzinho do chip, do slot do chip, personalizado, rapaz. Ó, Dragon Ball, quatro estrelinhas ali. Tu é doido, amigo. O arretado demais, né? Inclusive, já vamos fazer o seguinte. Vamos tirar o slot do chip pra gente ver como é aqui, ó. Não pega cartão de memória, Rezeal. Nem a pau, viu? Não pega, não. Aqui é o seguinte. Vai ter que usar ou um chip ou dois chips. Só isso. Cartão de memória de jeito, maneira. E ele tem... Eita, não cai não, filho. Ele tem uma borrachinha aqui, ó. Amarelinha, tá vendo aí? Pra dar aquela protegida, pra dar aquela protegida contra água, né? Mas ele é a prova d'água, Rezeal. Real, não. A Realme, pelo menos, não fala nada sobre isso. Então, recomendo que você fique longe da água com ele, tá? Não mole, não, pelo amor de Deus. Que negócio lindo desse, rapaz. Aqui eu já vou o quê? Já vou conectar no Wi-Fi aqui. É, isso. Eu conecto no Wi-Fi aí, Rezeal. Porque eu quero o quê? Receber atualizações, instalar aplicativos e jogos. Vamos testar jogos também. Tirar foto e gravar vídeo, porque eu tenho que mostrar pra vocês, porque não é só de beleza que vive um smartphone, né? Ele tem que ser arretado. Eu espero que seja arretado. Vamos descobrir na segunda parte do vídeo. Então, quem não clicou no gostei ainda, já aproveita o intervalo pra clicar. E é isso aí. Se inscreve no canal se não estiver inscrito e clica no gost... Eu sempre gosto de começar a segunda parte falando sobre a tela. E nesse aparelho, não será diferente. Porque sim, ele tem uma tela muito, mas muito boa. Com tecnologia AMOLED. Inclusive, essa tela é fabricada pela Samsung. E ela tem ali uma configuração realmente muito, mas muito top. Tendo suporte ali ao HDR10+. Nível de brilho de 1300 nits, né? O pico máximo ali. O que quer dizer que mesmo debaixo do sol, você vai conseguir enxergar perfeitamente. O tamanho, confortável, com 6.62 polegadas. Resolução Full HD+. E proteção Gorilla Glass 5. Ah, eu não posso esquecer de mencionar que ele tem, sim, taxa de atualização de 120 Hz. O que faz com que a fluidez seja ainda melhor. A sensação de velocidade. Se a gente vem aqui em brilho e tela, vem aqui embaixo, olha só, mais e taxa de atualização. A gente tem três opções. O que eu achei legal. Por exemplo, tem a taxa de atualização padrão, que ele vai ficar em 60 Hz. É aquela sensação normal de uma tela comum, que todo mundo está acostumado. Se você joga aqui em alto, ele vai jogar essa taxa de atualização para 120 Hz. Só que, consequentemente, vai gastar mais bateria, né? Porque é o seguinte, ele vai estar ali tentando trabalhar sempre nos 120 Hz. Fica muito boa, muito bom de mexer no aparelho e tudo, mas gasta mais bateria. Já aqui, no seleção automática, ele vai selecionar, de acordo com o aplicativo, a velocidade da tela, né? Fazendo com que, em alguns momentos, ele trabalhe em 120, em outros momentos, ele trabalhe em 60, tentando ali economizar a bateria. Mas deixa eu colocar aqui em alto. Vou botar é para atorar, rapaz. Sem dói nem piedade, tá, gente? E tem várias outras configurações, gente. Ele é realmente bem completo. A Realme capricha para caramba, viu? Nos seus aparelhos. Adiciona várias e várias funções, na verdade, né? Sobre o sistema operacional, é o seguinte. Ele ainda está na versão 11 do Android, tá? Não sei quando ele vai atualizar para o 12, mas provavelmente vai atualizar. Como vocês podem ver, está todo em português. Eu até me surpreendi. Eu achei que ia ter algumas coisinhas ali que não estaria em português, mas está sim. Gostei bastante desse detalhe. O processador dele é o Qualcomm Snapdragon 870. Competente. Deixa eu até falar para vocês o seguinte, gente. Esse processador, para quem não sabe, ele não é um top de linha, tá entendendo? Ele leva o nome de top de linha, a linha 800 da Qualcomm, mas não chega a ser um top. Mas é um baita, baita, baita do intermediário super premium, chegando ali, encostando nos processadores mais top. Então, pode sim esperar aqui uma velocidade bem, mas bem arretada. Inclusive, ele tem outras informações aqui que eu vou falar para vocês, mas antes, deixa eu colocar aqui no tema escuro, porque a câmera aqui está reclamando um pouquinho do branco, né? Está muito branco ali, fica um negócio meio estranho. Agora sim, agora vamos aqui, porque eu preciso mostrar o seguinte para vocês. Memória total, 256 GB de armazenamento interno, né? Aí tem 219 GB disponível, porque eu já instalei umas coisinhas ali, joguinho e tal. O sistema também já ocupa uma boa parte da memória. E olha só o tanto de memória RAM que esse filho de uma égua tem, gente. 12 GB de memória RAM. Só isso, Rezeal? Estou achando pouco, tá mesmo, né? Depois você pode adicionar mais 7 GB. Oxe, que conversa, mas como é isso aí? 12, bota, 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 mais 7. Como é isso aí? Ele pega esses 7 GB da memória interna, né? Do armazenamento interno. E reserva, reserva ele. Para se caso a memória RAM, a memória RAM de verdade, né? Não der de conta, você que está fazendo muita coisa que só a memória RAM não está dando de conta, ele vai usar ali aquele 7 GB que ele reservou da memória interna para alocar os aplicativos, os jogos, seja lá o que você esteja fazendo. Então é interessante, todos os fabricantes estão adicionando essa possibilidade. E eu acredito que, por mais que não seja tão perceptível assim, tende sim a melhorar, a ajudar o usuário. Inclusive, caso você não queira, ah não, Rezeal, 7 GB é muito para a minha memória interna. Eu só tenho 256. Aí você pode mudar aqui para 5 ou para 3. Isso aí é uma questão sua. Eu boto topando ali, porque acredito que o cara não vai usar os 256 GB completo. Beleza, falei da memória RAM, do armazenamento interno, do processador, mas eu sei que vocês querem saber de jogos, né? E eu fiz o seguinte, eu joguei várias e várias partidas para testar se ele ia esquentar, se ia ter muita queda de FPS. Gravei algumas e vou mostrar para vocês aí agora. Pronto, vocês já puderam acompanhar um pouquinho aí da minha jogatina, mas deixa eu falar um pouquinho para vocês o seguinte. Quando eu estava jogando sem a gravação de tela, ele não esquentou tanto, tá gente? Ficando em torno ali de 38 graus, o que é uma temperatura tolerável. Já quando eu comecei a gravar a tela, que aí ele usa tanto o processamento para o jogo, quanto para a gravação da tela, que exige muito mais do processador, aí sim, aí ele pulou lá para os 41 graus. E aí, gostaram do que viram? Pois é, não percebemos travamentos, rodou bem, mesmo gravando a tela, que geralmente tem uma queda de FPS, não caiu, ele ficou cravadinho ali nos 60 FPS. Então, eu considero sim um desempenho muito, mas muito satisfatório. Já em termos de bateria, gente, meu Deus, essa traseira é sensacional, gente. É porque vocês não estão sentindo. Eu queria que vocês pudessem, se vocês estivessem aqui, cada um dava uma alisada nele assim, cada um de vocês, dos meus inscritos, desse uma alisada nele. O bicho é macio, cara, é uma textura diferente, tá, gente? Não é um plástico, não é um plástico comum, que você passa a mão assim e pronto. Não, você sente uma maciez, é gostoso, rapaz. Mas vamos lá, esquece um pouquinho isso, que inclusive a capinha, eu estou com uma dó de usar essa capinha, porque eu queria que fosse transparente. É boa, é premium, é bonitinha, legal, é. Mas se a traseira fosse feia, aí a gente escondia. Mas como uma traseira dessa, fica difícil usar essa capinha, viu? Continuando, sobre a bateria. Aqui dentro nós temos uma bateria de 5.000 mAh, que isso tem suporte ao carregamento super rápido, de até 65 watts, conseguindo chegar de 0 a 100 em até 36 minutos, desde que esteja na situação ali adequada, né? O aparelho às vezes tem que estar desligado, são testes de laboratório deles lá, tá, gente? Mas considera aí uns 40, 40 e poucos minutos para carregar de 0 a 100. É um tempo muito, muito bom, cara, muito confortável. Eita, pessoal, eu já ia me esquecendo de mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Ele tem, olha só, para quem vai perguntar, né? Ele tem sim, NFC, tá vendo ali, ó? NFC tem. E tem isso aqui, cadê você, filho de uma égua? Temos aqui, ó, o PC Connect, que é tipo um Samsung DeX, né? Você transforma assim, num computador, você vai aí no seu computador, baixa esse aplicativo, no link que ele vai mandar, tá, 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 faz a conexão e você consegue usar. Confesso para vocês que eu não testei, mas provavelmente deve funcionar. Depois eu quero testar isso aqui, tá? E tem o modo GZ Altaveira também, né? Como vocês podem ver, modo GT ali, modo GZ Altaveira, o áudio é estéreo, sai som aqui e sai som aqui. Então é um áudio, não é... Nossa, que áudio incrível! Mas é bom, dá para dizer que é um áudio bom, mesmo sendo estéreo, não é o melhor que eu já testei, não. Mas vamos lá, voltando ao modo GT. Como assim, GZ Altaveira? É, ó, tome, cliquei aqui, o que é que vai acontecer? Um, dois, três e... Tu é doido, Xeilong! Apareceu o Xeilong ali. O que é que acontece, GZ? Acontece, pessoal, que quando você está com esse modo GT ativo, o desempenho do telefone melhorará significativamente, mas o consumo de energia aumentará. Então, vai jogar? Quer jogar aquele jogo caceteiro, pesado, virado na molesta? Ativa o modo GT. Vai botar para atorar na bateria. Terminou de jogar, aí você vem aqui, desativa o modo GT para dar aquela economizada. Agora vamos falar delas. Vamos falar das câmeras desse aparelho. Eita! Muita gente aí, GZ, é o bicho que conversa, rapaz. Eu quero saber das câmeras, homem. Deixe de conversar de outras coisas, de NFC, de tatatá, GZ Altaveira. Vá, rapaz, mostra as câmeras. Calma, espera aí. Também não precisa, não. Uma brutalidade dessa, não. Calma aí. Eu vou mostrar, rapaz. Se acalme. Olha só, pessoal. Vou abrir aqui o aplicativo de câmera. Temos o aplicativo de câmera na câmera principal. Quantos megapixels, GZ? Essa daqui tem 64 megapixels, tá? Ele tem ultra-wide? Tem. Tem ultra-wide, viu? Aí botei na ultra-wide. Quantos megapixels tem essa daí, filho de uma égua? Ei, filho de uma égua não. Me chama filho de uma égua não. 8 megapixels, viu? 8. E macro, GZ, ele tem? Pera aí. Tu tem um zoom aí, GZ? Que história é essa? Não, se acalma. Isso daqui, ó, de 2X é a principal. É um zoom digital. Acabo perdendo, sim, um pouco de qualidade. Se puder evitar, evite. Ei, GZ, e câmera macro? Tem? Tem. Tem uma tal de uma câmera aqui. Outra macro. Você coloca aqui. Olha só. Fica uma porcaria a imagem, né? Mas só se você estiver precisando tirar uma foto com uma coisa bem de pertinho. Essa daqui, ó. Essa que fica no meio aqui. Ele tem dois flash, né? Separadinho. Tem a do meinho aqui. Rapaz, agora ficou. Foi bonito. Não foi à disposição dessas câmeras. Eu achei que ficou bonito demais. Arretado, viu, gente? E a frontal, macho? Bota aí que eu quero ver. Pronto. Tá eu e Danilão aqui. Se liga só. 16 megapixels nessa câmera. Ei, Reze, agora eu duvido ele filmar em 4K nessa câmera frontal. Ah, pois você acertou. Rapaz, vocês estão ligados demais. Tu é doido. O povo tá inteligente, virado na mulher, rapaz. Não filma em 4K, gente. Na frontal. Infelizmente, não filma em 4K. E na traseira, Rezeel? Na principal. Olha só. Vamos aqui. Olha só. Deixa eu baixar aqui. Grava sim em 4K. Tá vendo? 4K 60fps. 4K 60 ou Full HD 30 ou 4K 30. Do jeito que você quiser, ele grava, né? E na ultra-wide? Nessa mais aberta? Rapaz, agora na mais aberta, o que é que acontece? Se você botar em 4K, ele volta para a principal, tá vendo? Então, infelizmente, ele não suporta o 4K na ultra-wide. Dito isso, na verdade, dito não, mostrado. Porque eu faço assim, eu mostro mesmo, na prática. Pronto, agora que você já sabe as configurações, vamos ver algumas fotos e o teste de gravação de vídeo. Se liga só, pessoal. Tirei, sim, algumas fotos com ele, tanto durante o dia, quanto durante a noite. E vamos ver o resultado. Vamos ver se o bicho é arretado de com força mesmo. Vamos começar aqui, né? Durante o dia, numa situação confortável, legal. Essa foto foi tirada com a câmera frontal, com o modo desfoque. O nível de desfoque está bem forte lá atrás, como vocês podem ver. Foi de propósito para a gente ver se ele ia errar muito, tá, gente? E como vocês podem ver, ficou legal, né? Ficou um recorte bem acertadinho. Se eu tivesse diminuído essa intensidade ali, tinha ficado realmente muito interessante. Já essa outra foto, sem o modo retrato, né? Sem o modo desfoque, como vocês podem ver. Temos uma nitidez bem legal, bem boa mesmo, como vocês podem observar aqui, ó. No cabelo e tudo mais. Cheio de cabelo branco, só até aqui. Rapaz, o cabaqui deve ter uns 62 anos. Mas vamos lá, esquece um pouquinho essa câmera frontal e vamos para a câmera traseira. Câmera macro, gente. A câmera macro é uma verdadeira porcaria. Como vocês podem ver aqui, gente, ó. Qualidadezinha bem ruimzinha mesmo. Eu nem gosto de usar essa câmera macro, viu? Eu usaria essa daqui, pronto. Essa câmera aqui, que é a câmera principal traseira, eu usaria. E aí, depois daria um corte e tal, ampliaria e viraria a câmera macro, digamos assim. Teria um resultado muito melhor. E temos também a câmera ultra-wide. A câmera mais aberta, né? Como você pode ver, cheio de ruído aqui, ó. A câmera ultra-wide dele não é tão boa, tá, gente? Vocês já vão perceber, ó. Câmera principal contra o sol, né? Pra gente ver se o HDR funcionava, funcionou bem. Contra o sol. Ultra-wide contra o sol. Criou uma aberração aqui, ó. Essa cor lilás, um reflexo do sol batendo aqui. Como vocês podem ver, a imagem ficou boa, mas criou essa aberração aqui. E essa logo, gente, Realme Shot by GT, dá pra tirar, tá? É porque eu ativei, pra gente saber direitinho como o aparelho foi tirado. Temos outras fotos aqui com a câmera frontal, testando o modo desfoque, tudo direitinho. Temos essa foto durante o dia, olha só, nesse ambiente. Preste atenção aqui, tá, gente? Preste atenção nos detalhes aqui. Câmera principal, câmera ultra-wide, a câmera mais aberta. Você vê que ela não tem tanta nitidez. Se você compara com a câmera principal, ela leva uma peia. O que já era de se esperar, né, gente? Da câmera ultra-wide. Só que vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar, bota lado a lado com essas fotos aqui, ó. Câmera ultra-wide sem o modo noturno. Aqui sem o modo noturno. E aqui câmera principal sem o modo noturno. Agora vamos pra câmera ultra-wide com o modo noturno. E a câmera principal com o modo noturno. Olha a diferença. Eu vou botar até lado a lado pra vocês poderem perceber, ó. Ultra-wide lado a lado, sem o modo noturno, com o modo noturno. Você vê que o modo noturno funcionou bem aqui porque trouxe mais nitidez pra imagem. Como já era de se esperar. Olha só, é tanto que se a gente ampliar ali, ó, você vê que ficou realmente bem, bem melhor a imagem. Mas não conseguiu compensar essa luz forte que tinha aqui. Só que se a gente pega a câmera principal, a diferença é ainda maior. É mais gritante, né? Olha isso, gente, ó. Preste atenção. Tudo estourado aqui, só pegou o R$ 27,90. E aqui não. Com o modo noturno, ela conseguiu pegar tudo, ó. Almoço executivo, R$ 27,90. Tu é doido, mano? Eu era do tempo que o cabal almoçava com R$ 12,00. R$ 12,00 o cara comia um pratinho de responsa, viu? Ah, Riego, tudo muito caro hoje em dia, né, gente? E se a gente comparar, ó, se a gente comparar durante o dia... Eita, pegar aí, é que a diferença fica gigante. Olha isso, gente. Ó, câmera ultra-wide nos dois, tá? Ó, diferença gigantesca. E se a gente pegar a câmera principal, olha só. Não vou pegar no modo noturno, no modo noturno. Vamos lá, pronto. Câmera principal em duas situações totalmente distintas, escuro e claro, né, durante o dia. E olha aí o resultado que a gente tem. Tá vendo, ó? Então isso quer dizer que funcionou bem. Posso dizer, sim, que funcionou bem o modo noturno na câmera principal. Agora tem várias outras fotos, gente, que depois eu quero que vocês vejam lá no Drive, tá? Eu vou deixar um link para o Google Drive, onde você consegue ver essas fotos aqui, ó. Frontal, sem o modo noturno, com o modo noturno. Olha só, diferença bem, bem significativa, né, gente? Com o modo noturno, sem o modo noturno. E eu teria umas fotos aqui que, eu confesso para vocês que eu achei que ficou meio estouradinho, viu? Ó, câmera ultra-wide aqui, ó. O sol estava muito forte, batendo muito forte aqui, mas, ó, nem temos nitidez, nem temos nitidez e nem temos uma imagem muito boa, né? Já a principal, olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Já a principal conseguiu compensar bem, tanto aqui quanto no modo desfoque. Tá vendo o modo retrato aqui, ó? Ficou bem. Recortou muito bem, gostei. Aqui menos desfocado do que aqui. Resultado agradável. Agora já a ultra-wide, eu acho que deixou bastante a desejar. Outra situação complicada, totalmente contra o sol. Temos o modo desfoque razoável. Temos o modo normal, câmera principal, muito mal tirada, né? Mirelle aqui, errou feio no foco. Ficou focado lá atrás e eu desfocado. Então, né, a culpa nem foi do celular. Foi realmente a culpa de quem tirou a foto. E aqui, temos a câmera ultra-wide. Tá vendo o sol aqui? Bem forte. Pois é, conseguiu compensar bem, viu? O resultado ficou bem, bem satisfatório mesmo. Como vocês podem ver com a câmera ultra-wide contra o sol. E vamos começar o teste usando a câmera frontal, que só suporta o Full HD. Só que tem um porém. Ele tem uma opção ali de ativar a estabilização. Eu agora estou gravando sem estabilização, tá? Tá desativado. Então, provavelmente a imagem vai ficar bem mais tremida. Eu vou parar aqui agora. Vou ativar a estabilização pra vocês verem a diferença, ó. Pronto. Agora, com a estabilização ligada. Notem que ele aproximou mais a imagem, né? Ele dá um pouquinho de zoom pra poder compensar ali o balanço, né? Eu vou caminhar normalmente, como eu estava caminhando. E vocês notam que já tem aqui uma imagem mais lisa, né? Mais suave. Por quê? Porque tá com a estabilização ativa. Fica legal, né? Céu, eu tô olhando aqui, tá um pouco estourado, viu gente? Tá um pouco estourado. Mas eu olhando aqui, ele tá mais azul. Tá mais azul do que isso que eu tô vendo aqui na tela do celular. E o sol, ele tá ali, ó. Vou botar contra o sol pra vocês verem como é que fica, ó. Contra o sol aqui. Esse é o resultado contra o sol. E agora vamos testar na câmera principal traseira. Agora testando a câmera principal traseira em 4K. Porque sim, ele suporta o 4K nessa câmera, como eu mostrei pra vocês. Tanto o 4K30, que é o que eu tô testando agora, quanto o 4K60. Olha só o que eu pisei nesse instante, ó. O formigueiro, rapaz. Ainda bem que eu não fiquei paradinho ali. Senão eu tinha me arrombado todinho. Mas vamos prestar atenção aí, gente. Como é que se comporta a estabilização, né? Como é que se comporta a captação de áudio, a iluminação. E agora eu tô na sombra. Vou fazer aquele mesmo teste lá, indo pro sol. Pra vocês verem como é que fica, tá? E é o seguinte. A câmera traseira, meio que ela já tem uma certa estabilização. Mas ainda tinha como ativar a opçãozinha lá de estabilização. De mais estabilização, né? Só que aí ia dar um pouquinho de zoom na imagem. Eu não queria isso, né? Eu quero a imagem assim, ó. Nesse nível. Olha o sol lá. E aí, gostaram? Vamos fazer o seguinte? Vamos botar na ultra-wide pra ver como é que fica? Pronto. Com a ultra-wide, na mesma distância, no mesmo lugar. Vocês já estão enxergando muito mais, né? Só que não suporta o 4K, essa câmera. Então, ela tá limitada ali ao Full HD. É isso que a gente tem nessa câmera, tá bom? Eu vou caminhar um pouquinho também, pra vocês verem como é que fica a estabilização. Como é que fica eu aqui na sombra. Fazendo aquele mesmo percurso. Segurando o celular sempre na mão. Igual, provavelmente, você vai fazer. A não ser que você tenha como apoiar o celular em algum lugar pra gravar um vídeo. Aí é outra história. Olha, eu faço esse teste aqui na rua, porque seria um teste mais grosseiro, digamos assim. Você tá na rua, você quer gravar alguma coisa segurando o celular na mão. É isso aqui que ele vai te entregar, ó. Solzinho lá. E aí? Ficou boa a imagem? Não esquece. Deixa eu te zoar, rapaz. Não esquece de colocar nos comentários aí, se vocês gostaram ou não. É pessoal, é isso aí. É isso aí que esse sem vergonha aqui tem pra nos oferecer. Gostou ou achou mais ou menos? Ou esperava mais? Ou tá de bom tamanho? Coloquem nos comentários o que foi que vocês acharam desse aparelho. E não esquece. Se interessou, quer comprar? Como é que eu faço, Chaziel? Vou deixar o link da loja aqui na descrição. Confiável é importação, tá, gente? Você pode ser taxado. Eu não fui taxado. Ainda bem. O governo se lascou dessa vez e quer que eles se lasquem. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um forte abraço. E... Espera aí. Agora aí você tem que focar. Focou. Tchau!